Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Gustavo Lono, Arte e Chocolate E eu, Gustavo Lono, hoje vou te ensinar a fazer um bombom de morango muito gostoso Utilizando aí um recurso muito bom que aumenta a validade dele Pra você ter bastante tempo pra poder vender aí o seu produto Bora lá pro passo a passo E lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal Clica no botãozinho, clica no like também E ativa o sininho pra você ser notificado sempre que tiver vídeo novo Lembrando que a gente tem encontro toda terça e quinta às 19h Então, eu vou começar aqui fazendo uma ganache de morango E eu tenho aqui ingredientes básicos pra uma ganache, que é chocolate, creme de leite E eu tenho aqui um item muito importante, que é a pasta saborizante de morango Eu gosto muito desse recurso Esse daqui é da linha da Bela Pode ser gustosia, pode ser blend, pode ser a marca que você quiser Só começa a acrescentar da forma correta Então, o jeito certo de acrescentar é aos poucos Experimentando pra você ver até o ponto que fica, tá? Cada pasta tem uma proporção correta pra você colocar Que vem escrito aqui atrás Mas elas nem sempre vêm tão bem padronizadas Então, é importante a gente colocar um pouquinho Bater e ir experimentando ali até chegar no seu paladar, tá? Porque eu gosto das coisas um pouquinho mais azedas Se você quiser um pouquinho mais docinho, é só colocar menos da pasta, tá? Eu gosto também porque elas não são concentradas e pesadas em açúcar Igual as pastas tradicionais ou então aqueles pozinhos de morango, tá? Eu gosto que ela é bem azedinha, bem natural Tem pedacinhos de morango E a gente vai fazer uma ganache perfeita com ela Então, eu tô aqui com o meu chocolate branco que já tá derretido Eu vou pegar o creme de leite que já tá aquecido Esse aqui é um creme de leite de latinha Mas pode ser o creme de leite que você quiser Se você tiver com um creme de leite que tem pouca gordura, né? Que são aqueles cremes de leite de 15, 17% Você pode estar adicionando uns 10, 15 gramas de manteiga na receita Que, aliás, a receita está lá no grupo do Telegram Que, aliás, a receita está lá no grupo do Telegram É só você clicar no link aqui embaixo Entrar dentro... Vamos lá, tudo de novo Que, aliás, a receita está lá no grupo do Telegram Que é só você clicar no link aqui embaixo E ter acesso lá que tem todas as proporções desta receita aqui, tá? Então, eu vou só misturar aqui E pra gente fazer aquela ganache perfeita, né? Aquela ganache que não tem defeitos Fica bem certinha ali na textura Eu vou passar no mixer Porque dá um resultado melhor, tá bom? Se você não tiver mixer, pode ser um fuê Ou pode ser na batedeira também Agora que a nossa ganache já está bem lisa E emulsionada e bem cremosa A gente vai começar a adicionar a pasta de morango da Bela Eu não mixo quando eu adiciono a pasta de morango Porque eu quero que mantenha os pedacinhos da fruta, tá? Essa é uma pasta que tem pedaços mesmo de fruta E ela tem um sabor muito bom Então, ela deixa bem azedinho Não deixa muito doce Ela traz um contraste pro recheio E você pode usar isso aqui pra bolos Pode usar isso pra tortas Você pode estar recheando bombons Igual nós vamos fazer hoje Aí vai de você A utilização que você gosta mais, tá? Então, ó Misturei, ó É legal ver os pedacinhos do morango aqui Todo na receita Opa, deixa eu deixar assim Esses pedacinhos são importantes, né? Quando o cliente come E ele morde pedacinhos de fruta Ele sente uma diferença ali na qualidade do produto, né? Então é interessante estar usando os recursos corretos, né? Eu indico essa pasta aqui Mas tem a da gostosia que é ótima também E sempre use a pasta mais natural possível Pra dar sabor E agregar aí no seu chocolate Pra ele ficar cada vez mais gostoso, tá? Então eu vou deixar essa ganache esfriar Até uns 29 graus E aí sim a gente pode Colocar dentro do nosso bombom Agora que a nossa casquinha já tá sequinha, ó Já tá bem firme A gente vai pegar o nosso recheio Que ele está a 29 graus E aí sim a gente vai aplicar Então uma manga de confeitar A gente veste ela Ó E coloca as bases aqui embaixo Porque aí a gente não suja essa base E aí não faz sujeira na hora de rechear o bombom, tá? Ó que bonitos pedacinhos de fruta Que essa ganache tem Vou colocar aqui, ó E aí, ó Quando a gente levanta, ó A manga fica bem limpinha, tá? E aí a gente pode trabalhar Corta aqui E aí a gente pode começar a rechear aqui Os nossos bombons Então é só colocar, ó Três quartos da forma Lembrando que precisa ter um espacinho Pra selar no final, tá? E aí sim a gente dá umas batidinhas Só pro recheio Só pro recheio dar aquela sentada Se quiser dar uma passada com a espátula assim, ó Só pra ter certeza de que você tirou todos os biquinhos Você pode também E agora a gente vem aqui com mais chocolate Pra fazer a selagem, tá? E aí E aí E aí E aí sim a gente vem Daquela passada Tira aqui todo o excesso Faz um acabamento bem bonito E aí sim a gente leva Para a geladeira por 15 minutos Ou até que ele solte totalmente Para poder fazer a nossa decoração final Então agora a gente vai finalizar Aqui o nosso bombom A gente vai desenformar, ele precisa estar totalmente Opaco, ele vai soltando sozinho É bom dar uma batidinha para ajudar Nossa que brilhante Olha E para ele ficar ainda mais bonito E para a gente mostrar pela parte externa também Porque a estética é de extrema importância Eu tenho aqui um pozinho cintilante Que se chama Brilho Vermelho Que ele é da FAB E a gente vai dar uma pinceladinha com ele Que deixa um brilhinho super bonito no chocolate E valoriza mais ainda Então a gente passa Ele fica lindo desse jeito aqui E aí a gente já coloca ele aqui Olha como valoriza o produto É muito importante a gente ter Esse recurso Até porque se ele fosse só um bombomzinho branco Ninguém ia saber qual recheio que tem dentro Quando a gente já pinta A gente já sabe mais ou menos ali O que mais ou menos espera Se é uma cor vermelha, intensa É sempre legal a gente transmitir por fora O que tem por dentro do bombom também E é só passar o pozinho seco mesmo Com o pincel Que dá esse resultado super bonito E depois a gente finalizar A gente tem esse resultado aqui Olha que bonito que fica A gente valoriza bastante E o mais importante É o bombom estar delicioso por dentro Porque a gente utilizou chocolate nobre De qualidade A gente usou chocolate nobre Na casquinha, no recheio Fez uma decoração bem sutil Com um pozinho Pra dar uma vida Pra deixar um vermelhinho por fora também E essa aqui é a finalização Do nosso delicioso bombom Com ganache de morango Eu espero que essa ganache te ajude Assim como ela me ajudou muito Eu já fiz muito aqui essa ganache Antigamente eu não usava a pasta da Dabela E sim o pozinho pra sorvete sabor morango Que dava um gostinho bem artificial Mas depois que eu conheci essa pasta Me apaixonei Gostei muito do resultado E parece que a gente tá comendo fruta mesmo Tem esse sabor Que remete mesmo a fruta E não aquele gostinho artificial Obrigado pra você que assistiu esse vídeo Até uma próxima E tchau